Novidade de hoje que foi solta mais uma pessoa, mais uma influencer que havia sido presa em decorrência daquela operação Jogo Sujo 2. Você lembra que ontem a gente mostrou a soltura do Robinho da Carne, hoje mais uma influencer foi solta dessa vez. A Brenda Ferreira, quem vai trazer os detalhes pra gente ao vivo agora, é a Graciane Araújo, que tem acompanhado essa operação desde o início. E a Brenda, só lembrando, é aquela que quando a gente estava acompanhando a nossa equipe de reportagem, Tiago Melo, acompanhando a prisão, ela debochou no momento da prisão durante a entrevista, né? Isso foi solta, Graciane. Boa noite. Olá, Aline. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Isso mesmo, a Brenda ficou famosa justamente por debochar dessa operação. As pessoas que estão em casa devem lembrar que no momento ali em que ela foi presa, levada à Secretaria de Segurança Pública do Piauí e questionada por jornalistas, um dos jornalistas, o nosso repórter Tiago Melo, perguntou se ela estava presa, se ela ia continuar jogando e ela disse que sim. Então, não mostrou nenhuma preocupação e ainda disse que não tinha matado ninguém, como se o único crime que existisse fosse realmente o homicídio. Então, ela era um dos oito alvos que foi preso, a gente falou da soltura do Robinho hoje, ontem, desculpa, e hoje a Brenda foi liberada da penitenciária feminina. E de acordo com o delegado, a motivação teria sido parecida com a do Robinho da Carne. Se antes a Brenda estava debochando dessa operação, hoje parece que já mudou um pouco. O delegado repassou algumas informações à imprensa, inclusive falando que ela estava colaborando, inclusive demonstrou arrependimento. Então, toda aquela postura dela mudou muito da semana passada para cá e hoje ela foi solta e também não foi aplicada nenhuma medida cautelar. Diferentemente do Robinho, o empresário que nós falamos ontem, ele foi submetido a algumas medidas cautelares, inclusive não pode usar as redes sociais, mas a Brenda foi colocada em liberdade e deve responder a esse processo em liberdade. Durante a prisão dela, essa prisão temporária, o juiz chegou a prorrogar. Ela venceria já no fim desta semana, sexta-feira, mas ela acabou sendo liberada antes justamente por essa colaboração dela com a polícia e com a justiça. Então, não se viu mais motivos de mantê-la presa. Durante esse processo, ela inclusive, o advogado alegou que ela tinha passado por alguns procedimentos estéticos, fez umas quatro ou cinco cirurgias, que ela era uma paciente, uma pessoa que precisava de cuidados. E por isso, ela teria que ser liberada, mas essa alegação da justiça, da defesa dela, acabou não convencendo a justiça e ela realmente só foi solta hoje após esse comportamento colaborativo. Lembrando que além dela, da Brenda e do Robinho, há outros investigados, outros alvos dessa operação e que os seis permanecem presos e a gente continua acompanhando aí os novos desdobramentos, Aline. Muito obrigada, Grácia. Grácia que está exatamente na frente do DENARC, né? Trazendo aí, quem sabe, até informações ao vivo de operações que estão chegando. Grácia, qualquer novidade, você pode entrar aqui, pedir permissão que a gente vai liberar também. E sobre essa operação também, muito obrigada por atualizar para a gente, tá? Fica à vontade sempre. Até mais.